Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos começar falando, são muitos assuntos, tá? Mas nós vamos começar falando sobre essa frase completamente infeliz e fora de contexto e que demonstra a medida do caráter de um político que está em fim de carreira e não quer reconhecer essa finitude. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa das suas muitas lives realizadas ao longo dos últimos dias para tentar buscar a popularidade perdida num nicho que ele desconhece completamente que é a internet disse que ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus para mostrar que o Estado é soberano, para mostrar que o Estado tem mais importância do que o mercado porque segundo ele é o Estado que socorre as pessoas e não o mercado. Uma frase, como eu disse, completamente fora de contexto ainda bem que a natureza criou esse vírus que já tirou a vida de cerca de 17 mil brasileiros e já afetou pelo menos 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Quer dizer, isso demonstra bem a medida do caráter do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do quanto ele se preocupa com a vida humana, do quanto ele se preocupa com a vida das pessoas. Mas em se tratando de Lula, não existe nenhum exagero quando a gente analisa isso porque isso é próprio dele, ele foi infeliz em todas as suas colocações e em todas as suas previsões tanto para a economia quanto para a política e fez um governo baseado única e exclusivamente na herança do seu antecessor Queria apenas lamentar esse fato e mostrar mais uma vez que essa é uma pessoa com a qual não devemos voltar a conviver politicamente. Mas eu quero trazer a discussão do vídeo aqui para o Estado do Piauí e falar sobre o governador Wellington Dias registrando que aqui no município de Altos nós temos nesse momento uma chuva muito agradável passou a madrugada inteira chovendo, agora no começo da manhã do dia 21 de maio nós temos essa chuva muito agradável para amenizar a temperatura, amenizar o clima e nos deixar um pouco mais confortáveis Bom, o governador Wellington Dias, como sempre, tem aprontado as maiores presepadas ele é um dos discípulos do Lula, do ex-presidente Lula ele firmou agora 200 contratos, cerca de 200 contratos sem devida licitação com a dispensa da licitação, utilizando a pandemia como pano de fundo para justificar esse ato que certamente aí vai se encontrar muita coisa ilícita empenhando aproximadamente 160 milhões de reais em aquisições que, segundo o governo do Estado seriam pela fonte de número 100 o que é que quer dizer a fonte número 100? quer dizer que é uma fonte de recursos do Tesouro Estadual ele, inclusive, tenta esconder a participação do governo federal no envio desses recursos para o Estado do Piauí demonstrando com isso que não tem apreço pela legalidade não tem apreço por quem, de fato, está repassando esses recursos que é a instituição presidencial, ou seja, pela instituição governamental mas o governador do Estado do Piauí ele adota essas medidas sem licitação utilizando a fonte Tesouro Estadual exatamente para que dificulte a investigação do governo federal da Controladoria Geral da União, a CGU da Polícia Federal do Tribunal de Contas da União confiando que poderá, mais uma vez, ludibriar chantagear, ameaçar os auditores do Tribunal de Contas do Estado os promotores e procuradores de justiça do Ministério Público Estadual e a própria Polícia Civil que não tem força nenhuma sobre esse governo, sobre esse governador e os seus inúmeros malfeitos porque, de malfeito, ele entende mais do que ninguém vou dar aqui um exemplo de uma coisa horrorosa patrocinada por esse governador ele, durante esse período da pandemia ele mandou empenhar 4 milhões e meio de reais para adquirir 300 respiradores numa escola de informática a empresa Tron que funciona em Teresina e funciona em Parnaíba Teresina funciona na Zona Leste então a empresa estaria produzindo 300 respiradores sem custo nenhum seria a título de doação no entanto os órgãos do Estado empenharam 4 milhões e meio de reais para fazer o pagamento a essa empresa um outro valor de 1 milhão e 800 mil reais que a gente havia falado anteriormente será pago apenas pela FAPEP a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí que é coordenada pelo professor Antônio do Amaral aquele famoso professor de cocau da estação que um dia foi escolhido o homem mais influente do Brasil por conta do seu suposto método revolucionário de ensino mas quem se junta com os porcos com eles come farelo como diz um antigo ditado popular e vem sendo muito criticada a participação desse professor Antônio do Amaral nesse processo aí da aquisição desses equipamentos respiradores que deveriam ter sido doados uma vez que já haviam recebido o incentivo financeiro necessário para a produção mas o que estranha mais ainda é que a sede dessa empresa é em Parnaíba que é a cidade onde o atual secretário de saúde faz política onde já foi prefeito e onde pretende novamente concorrer à prefeitura municipal é preciso que as autoridades da fiscalização e do controle fiquem atentas para essa aquisição que é a sintosa que é a frontosa ainda mais quando o governo com quase 5 milhões de reais ainda não conseguiu sequer oferecer um único leito dos 230 prometidos no hospital de campanha do ginásio Verdão já está com quase 60 dias sendo construído não vai ser hospital de campanha isso aí deve ser alguma outra coisa menos um hospital de campanha mas eu queria também relatar aqui o fato de que em Piripiri na cidade de Piripiri o empresário Leonardo Bezerra nosso amigo particular ele suspendeu a cobrança de aluguéis de todos os 30 imóveis de que é proprietário no centro da cidade durante a pandemia entende que as atividades econômicas estão prejudicadas e que os empreendedores que alugam os seus estabelecimentos os seus imóveis não teriam nesse momento a condição de pagar os aluguéis e por isso ele determinou a suspensão da cobrança de todos os 30 imóveis de sua propriedade no centro de Piripiri enquanto durar a pandemia um outro fato foi a demissão a exoneração da da secretária nacional de cultura Regina Duarte a pedido claro ela fez o pedido de exoneração de um compromisso com o presidente Jair Bolsonaro de que iria tomar de conta da Cinemateca de São Paulo guarda toda a memória do cinema brasileiro o que se diz nos bastidores é de que Regina Duarte entendeu que não sabe jogar o jogo político e perdeu inclusive quando dispensou um dos seus assessores e o mesmo foi novamente contratado dentro da mesma estrutura da secretaria nacional da cultura do governo federal por influência do guru Olavo de Carvalho ou seja não tem pra ninguém o Olavo de Carvalho é totalmente soberano em praticamente todas as decisões do atual governo o Celso de Mello ministro do Supremo Tribunal Federal deve divulgar na íntegra ou liberar a divulgação na íntegra do vídeo sobre a polêmica reunião do dia 22 de abril aquela mesma que gerou a demissão do ministro Sérgio Moro e por fim o deputado federal Vitor Hugo deve ser afastado da liderança do governo na Câmara Federal quem vai indicar o novo líder Arthur Lira falamos sobre ele no vídeo anterior elemento de altíssima periculosidade um dos mais notórios membros da corrupção do Brasil é membro do Centrão já foi inclusive preso quando terceiro secretário da mesa diretora da Assembleia de Alagoas por desviar recursos da folha de pagamento em benefício próprio e é investigado na operação Lava Jato por uma propina de cerca de um milhão e seiscentos mil reais sem contar que o Arthur Lira também é implicado naquele escândalo que já virou até filme na Netflix que é o caso dos Panama Papers os papéis frios que eram jogados para empresas de offshore que os esquentavam no Panamá quer dizer de corrupção ele entende por demais e isso preocupa os brasileiros me parece que não deixe seu gostei se inscreve no nosso canal ative as notificações do sino e vamos para diante é Tony Rodrigues Além da Notícia